O Exército participa da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. O evento vai até o dia 4 de dezembro no Parque da Cidade. A atividade é gratuita e os visitantes podem conhecer um pouco mais do nosso Exército e de alguns dos programas estratégicos e a tecnologia presentes na Força Terrestre. Quer saber mais? Acesse o link para ver os destaques da semana na íntegra.